E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé. E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje. E também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 15 a 17. Caríssimo, segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 112. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascer do sol até o seu ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, que se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo, ele retira o pobrezinho. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Vista você também a camisa do canal Parábolas de Fé. Lindas camisetas, bonitas estampas, para você testemunhar aí a sua fé. Escolha o seu modelo, a sua estampa favorita, através do link www.umapenca.com barra parábolas de fé. Aproveite para presentear alguém, algum querido, filho, filha, sobrinho, sobrinha, com as camisetas do canal Parábolas de Fé. Aproveite para presentear alguém, com as camisetas do canal Parábolas de Fé. Aproveite para presentear alguém, com as camisetas do canal Parábolas de Fé. Aproveite para presentear alguém, com as camisetas do canal Parábolas de Fé. Aproveite para presentear alguém,